Eita, que ele tá de moto e iPhone na mão. Eu vou querer, viu? E aí, bebê, como é que faz pra gente dar um rolê? Uma morena igual a tu, não é pra onde você quiser. Então bora logo. Cuida. Oxi, peraí. Oxi, essa moto não é tua, não? Minha? Nem dinheiro pra pagar parcela de moto eu tenho. E outra, tu vai dividir o motel comigo que hoje eu tô liso. Maldita hora que eu fui te conhecer. Mas bora.